Beleza, a gente não perdeu ninguém, até que sobrou uma quantidade considerada Será que a gente tenta ficar com a cidade, mano? Esse dinheiro de pilhagem me ajudaria pra caramba, pra melhorar umas coisas lá atrás Que cidade, gente, meu conselho de guerra Pilha pra fugir do exército do Manfred da na outra província Ou ocupa e tenta defender o que a gente tem Não, se eu dar pro império, não vai ajudar, porque eu quero a província inteira Se a gente pilhar, talvez o outro exército venha defender aqui de novo E aí a gente baixa no outro exército Então, mas se eu ocupar, tem o povoado, a Silvânia do lado ali com o outro exército E eu acho que não consigo defender, porque é o Manfred Vamos pilhar É mais safe Caçador de vampiros Nenhum serviçal da aristocracia da meia-noite se atreve a enfrentar o veterano matador Conquistou vitórias sobre os contos vampiros várias vezes Liderança mais cinco ao lutar contra os contos vampiros São os peritos É pirar, dá muito mais dinheiro, Maggie Deixe-nos mover! Isso vai bolsar a nação Ahn... Aqui eu vou bufar os ogros Seria interessante bufar os ogros Mas eu acho que eu vou bufar Tem um negócio interessante dele aqui depois Caralho velho, como assim? Vai desbloquear todos os heróis Põe esse aqui, vou melhorar um pouco as habilidades de combate O forte aqui a gente pode colocar, na verdade não coloca nada Põe esse marco aqui O grande caldeirão A estatura diminuta dos rafas oculta um apetite voraz E como esperado, um elevado do talento culinário Portanto, os caldeirões dos pequenos borbulham dia e noite Vai desbloquear algumas tecnologias Vão ter dois de capacidade de Masterchef Deixar poder recrutar o Masterchef Produzir 24 sacos de tompero Produção de vinho 24 barris Mais um para o nível de recrutamento do Masterchef Ordem Pública mais quatro Crescimento mais cinco em todas as províncias Demaculada mais quatro com a guarnição de um Masterchef Um General do Muti Dois Ogros e dois Halfling Rangers A gente vai poder recrutar aqui o arremessador de pote... De pote quente Os Grandes Cozinheiros E Ogros Beleza E aí que eu gasto meu dinheiro Aqui não dá pra colocar a guarnição, né? A Vera Raiva eu ia precisar de 2.500 também Com o Comet O que o Emperor pediu? Já mandou o Jakkan Assim que der pra recrutar o Masterchef eu chamo ele O Mordheim tá com o Skaver Provavelmente É sim Nagenhof tá com o Manfred Ele tá com o Jars lá em cima O Ostermark foi decimada Não existe mais O que seguraria ele pra mim já passou Ele tá muito mais forte que eu Tô vendo Cá o Fran Socorro Foda que eu zoio essas tretas sozinha, viu? Escondi-leitores a Minir Ih, cara, tá em guerra com uma esfera? Taurox Bom, tá vindo aí 2 Fustega do Império Apenas rezemos pra que a gente sobreviva até eles chegarem Eles estão perto já Confio demais, velho Só tem espadachina em tanta, né? Não vai fazer muito Bom, o Grom tá vivo ainda, hein? Lá na Bretonha Ah, não ataca a minha unidade não, mano Que isso? Pra que fazer isso? É, o famoso unhas, velho Top 10 filmes que eu já vi na vida Tinha umas facções que estavam aparecendo sem nome na passagem de turno ali nas últimas campanhas que eu fiz Aparentemente é porque o mod de tradução que eu tava usando pro Mixus não atualizou Então eu tirei todos os mod de tradução já pra evitar esses negócios aí Faz tempo que o cara não atualiza Então agora o nome das facções que não tava aparecendo Aquele senhor da floresta que tava lá do lado dos anões Que não tinha nem nome Também era por causa do mod de tradução Agora ele tá com nome normal Falou Zoom, boa noite Até mais Taurox tá full puto ali, velho No Império, velho Mas o Império se vira A Guardação de Altdorf é bem forte, velho Eu ganhei uma patrulha Olha aí, ganhei uma patrulha em Overheim Agora a gente pode falar que o Império sancionou lá um decreto pra proteger os Haffrins e mandou uma patrulha de Imperiais aqui pra proteger nossa região, velho Sancionaram um projeto lá, velho Tá aí Está aí Está aí O Manfred não veio, velho Eu vou ocupar agora Eu vou ocupar sem medo de ser feliz Quem chamou? Eu só queria pilhar pra gente poder melhorar o Marco lá atrás Seria interessante conseguir esse negócio aqui A Guardação é só Level 2, né? Vamos deixar Level 2 então A Patrulha do Manfred ali Sim, meu senhor E algum exército que eu não sei aonde A nação chama Para fortalecer o Império Decreto aqui Vamos colocar Crescimento também Para as províncias Crescimento em 7 Daí de cima não tem ninguém segurando vocês, velho Só tá em guerra comigo Cara que Kader, tem visão de vocês? Olha os Grandes Matadores Não Zufo, Barn Ah, vamos ouvir o que você tem que dizer Nós ouviremos antes de Oath Gold Se vocês entrassem em guerra com eles ia ser perfeito Se vocês entrassem em guerra com eles ia ser perfeito Vocês viram o Senhor de Zufo, que bonitinho, velho? Ah Show de bola, né? Aí o Dicaric Ziflin E o Dicaric Hirni O Auric Hanufson Que foi acho que o Grande Rei dos Anões antes do Thorgrim Vou dar mais uma bizoiada, se tem alguém aqui, velho Você tá nessa cidade aqui O Sigma nos compelha Não, não tem nada aqui É para o melhor Eu vou marshalar o melhor Bom Eu acho ótimo Por enquanto a gente ainda tem o bônus da nossa comida ali Não sei se a gente tem que fazer mais um depois Não, tá em 20 ainda Nenhum Prato novo também Segue o jogo Obrigado meu caro Imperador Karl Franz Pela patrulha concedida a nossa Provincia de Everland Podia mandar uma agora em... Na Silvânia também Ia ajudar bastante Eu até pensei em colocar um mod que deixa você controlar as guarnições Para ficar andando de um lado para o outro Mas eu acho que tendo a patrulha isso é meio inútil, né? A gente já tem uma unidade protegendo a província para a gente Não precisa fazer isso de tirar a guarnição e atacar E fora que a máquina não vai saber usar isso, então... Fica meio desonesto Bem-vindos na Silvânia dos Hobbits Inclusive se vocês quiserem nomear algum povoado aqui do... Da Silvânia dos Hobbits, véi Fique à vontade Manfred, cadê seus exércitos? Vamos... Acho que vou pilhar a Eschen, véi Eu mando eles atacar com a caçada de Gakenhoff Mas provavelmente eles vão pegar os povoados pequenos Adoraria pegar aquele ouro, véi Se a gente pegasse o ouro, a gente estava feito Mas como que eu vou bater em guarda da tumba? Castelo Temperoth Nossa, velho O cara não mandou essa, véi Nossa, velho Eu achei tão ruim que eu vou colocar, véi Petição do Muti O ancião do Muti solicita uma audiência para o Imperador Ele pede que seja enviado em um destacamento à fronteira oriental Para proteger contra a Silvânia Os Rafflins temem as pretensões dos Von Karsten Rapaz Concedo o pedido dos Rafflins, pô A gente é os Rafflins É hora Castelo Temperoth Aparece, hein? É Sensacional O que o Imperador pediu? Hum... Essa aqui... Não, 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 não Munição e redução de recarga Ataco corpo a corpo Bom, você é um cara... Ataca a distância, né? Então... Prisão cirúrgica Embora a prisão em disparos seja um talento adquirido Esse indivíduo nasceu com uma grande vantagem natural para o ofício Munição mais 15% Redução do tempo de recarga é menos 7% Aqui... Não tem dinheiro para nada Quanto que a gente ganha se a gente pilhar aqui? 5 mil... Me convenceu Olha ele Não me machucar Não me machucar Esse é o único exército do Manfred Eu acho Presença militar de 11, o que é estranho para um full stack Mas... Eu não sei se tem alguém ali no outro negócio, velho O exército dele não está forte, mano Eu farei uma emboscada aqui se eu não tivesse tão machucado Mas eu acho que eu vou deixar o império se jogar primeiro Para ver se ele mata o Manfred pra mim, velho Pelo menos o exército dele, velho Porque é muito forte para mim Ainda bem que sua ordem pública está positiva, porque eu não tenho dinheiro para a guarnição, velho Para qualquer cidade, not much land Ok, coloco depois Vai, império, por favor, mano Não recua E vai, velho Não recua e vai Só vai Mostra que você é zika Morreu Ok? Achei que o Taurox estava ali Ah, eu coloquei dois modos novos de pegar cidades para o Caos e para os Homens Fera Dois modos melhores Porque estava triste a situação Ah, não Ah, não vai para cima, velho Ah, não vai para cima, velho Não quis vir, mano Eu não posso ficar enrolando Eu vou ver se demorar mais Ele vai montar outro exército que a gente bateu aqui Porque ele estava com dois Por favor, que essa bomba não veio para mim, velho Por favor, que essa bomba não veio para mim, velho Ah, agora Não Tá aí ainda, Muffred Camper desgraçado Uh, calma aí Tá, onde vocês estão recrutando coisa? O Aldenhoff vocês estão recrutando morcego e vansfera Na verdade vanspirito, né? E aqui vocês estão com bônus para zumbis Por causa desse marco de Hellfame, que é muito bom O... Karl Franz Eu vou dar auto-jursor mesmo, velho Ainda mais se não for batalha customizada de mapa É, não é Então eu não quero lutar Compreensível até o outro dia, Muffred Só vou pilhar porque... Quero te acamparar um pouquinho Ahn... pilhar Amante da lua, aquele que mata sede com o sangue dos vivos será recompensado com a frigidez do aço Devotou Muffred von Karstein Desgaste menos 50% de baixas por desgaste de território vampirico Por favor Estou me fudendo aqui nessa corrupção Audaz, esse divino é covard Vou ver fisicamente nos combates durante as batalhas Bônus de investida mais 5% Liderança mais 5% Agora aqui a gente coloca um... Negócio de madeira talvez Ou aqui... Na verdade vou pegar o... O mestre chefe aqui, né velho Farmer ou determinado Mas que reposição muito melhor Como é que é? Jacquin Jacquin Mestre Do... Tompero Que é o jeito que ele fala Igualzinho Ahn... O que é isso? A habilidade de cura que afeta aliados ao alcance Esse aqui dá liderança para os aliados Esse aqui debuff para os inimigos Interessante Vamos pegar a de cura E repor tropas Minhas copas Minhas copas me evitam O que? A Verheim Ganha sua guarnição aí Aqui... Esse aqui não ajuda nada Nem lute essa construção para liberar a artilharia Se eu já tenho aqui atrás Melhor essa aqui então Aí aqui a gente pode colocar... Nada Porque eu vou gastar aqui depois O M600 Seu império assumiu o BO ali em cima Eles até alcançam aqui para atacar a cidade nesse turno hein Mas está bem fraco o exército deles E o império não deixaria eu acho Segue o jogo Vai acabar minha comida no próximo turno Aí vai ficar levemente triste De lutar Opa, 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 opa Ai, pegou aqui e eu já tinha apilhado né Por mim está safe Aí... Caio France fez uma emboscada ali Ok Não vou... Não vou julgá-lo Mas acho que não vai dar em nada aquela emboscada ali onde está velho Inclusive... Você se fodeu, Mafred Quer dizer... Caio France Ou estou torcendo muito para você ganhar velho É... É... Não deu Compreensível até um outro dia A gente pode matar os três ali Para não tomar esse ataque Aí ele ataca o Aldenhoff em cima com aquele exército ali de cima Espero Ele vai voltar Mas aquele exército em marcha não volta É... É... Pode pegar tudo Menos o castelo Porque eu quero ouro Adoro ouro Tem... Não... Tem... Ne... Tem... 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 Tá, apareceu uma patrulha aí, desbloqueamos o ingrediente. Depois molde-os com a dureza da batalha, assim quando chegar o momento da tempestade talvez você sobreviva. Tem que dar um nome para as patrulhas também, as patrulhas vieram sem nome, gente. Dá uma sugestão aí, velho. Preparar para atacar a Drakenhoff aqui, já que eles estão lá em cima. Hum, como seria bom trazer uns potes aqui, hein? Como seria bom trazer uns potes desse aqui, velho, para a briga. O problema é que ele tem que voltar lá e eu acho que nem... Se bem que pelo global estou demorando um turno só, né? Então deve ser um turno só. Reliza a gatinha, que? Eu vou marshalar os homens. Reza o Sigma! Esse aqui vai ser patrulha... L... Bigodon... Tempo off, preciso da guarnição para você, para os caras não ficarem tão à vontade. E basicamente é aí que foi todo o dinheiro já. Para fortalecer o Império! Agora... Aí depois eu cerco... Coloco esse cara aqui para trocar a unidade, libero um slot... Coloco o herói nele... E aí não tem que dispensar ninguém e a gente vai ter gente suficiente para lutar aqui contra... Cinco guardas da tumba! Ou não, né? O que a gente desbloqueou aqui? Fennel Imperial... O que é fennel? Dá renda geral para todas as construções e aumentar em todas as regiões. Agora a guarnição do Munch está nervosa, hein? Vai melhorar ainda mais. Eu não ataque aquele exército que está em cima, que provavelmente o Império vai matar ele... E provavelmente ele morre em Ashen depois... Para os dois exércitos do Mavrid estar lá em cima... Não, ele... Nossa, o que você fez, velho? O que você não está... O que você está fazendo? Oh, meu Deus... Completamente louco... Falei, mano... O Império chegando aqui dá uma ajuda... Está protegendo nossa retaguarda ali agora, enquanto a gente pega o castelo... Atacar guarnição foda-se... Eles vão perder Ashen agora... Ou não... O Imperial chutou eles para longe, velho... Caraca, melhor dos mundos... Eu não sei o que aconteceu aqui, mas eu adorei... Entendi nada, não entendi a estratégia do Império, não entendi a estratégia do Manfred... Entendi nada, velho... Não entendi nada, não entendi nada... Pois não, Sr. Só passeando... É, Franz, Mestre Estratégia, velho Do latim, Estratégia Ih, lá vem ele Ih, lá vai ele Grandissíssimo Taurox Harvest Vanishing Comercentes imperiais e cidadãos sumiram e a última vez que foram vistos estavam indo para a vila de Gipfel Alguns inquisidores foram despachados por Volkmar e reportaram que aquele lugar está cheio de caos O líder da vila, Dagoberto Reitland, te assegura que, no entanto, isso é meramente um plano imperial para sabotar a indústria Expulsar os hereges, a gente perde dinheiro da indústria E aqui lucrar, a gente ganha corrupção do carro na província Perde relação com o império E ganha... Nossa Perdei relação com o império, velho Preocupante, hein A galera já não gosta de mim, velho Só vou perder dois de ordem pública e ainda nem tenho ouro, velho Então esse aqui acho que é mais útil agora Vai lá, pega os hereges Agora a gente ataca aqui Tá, agora a gente pega o outro cara aqui Aí pega um desse Aí vem o Jacquin Muito bom Se isso der certo, meus amigos Teremos feito um marco na história dos Hafflings, velho Nossa reforção vem daqui, né A gente vai atacar daqui Aqui é que os outros portões não funcionam muito bem ainda E aqui é mais espaçoso para a gente atacar Vem vocês daqui Aqui não vai dar, rapaz Não vai dar essa porra Sai de casa comer pra caralho, porra A gente tem o Jacquin do nosso lado, gente Não tem como dar errado isso Sabe o que é ter o Jacquin? Ela vai chegar para o cara e falar Você desliga o Freezer, anote Tá maluco, vampiro? Vou mostrar o Jacquin para vocês aqui Esse é o Jacquin, gente Mestre dos Tompeiros Tá animadão, velho Tá, bora Deixa eu ver o meu herói melee aqui Que é a nossa esperança de dar a porrada neles Aparentemente você lutou também, velho Vamos provar isso Você cura constantemente a galera em volta A menos a sua liderança estiver baixa E dá resistência de dano também para quem está em volta Adorei, vambora Não poderia pedir mais Fala para o Manfred que ele é uma puta gostosa Manfred, você é uma puta gostosa Como é que você faz para ser assim? É o tempo! Nossas armas são suas! Temos problemas para colocar escadas Não temos mais Saia a torre, saia imediatamente Pare de me atacar A prática é a sua vida Temos que lembre A porta de arrasta Com o cheiro Vamos lá Estou cá A porta de arrasta Descante Vamos adiante Vagre?! A porta de arrasta A porta de arrasta Emperador! Minha garrafa! Sim, senhor! Aguarde, aguarde. Se a gente tirar uma coisa do nosso saco aqui, atirando já ajuda bastante. Pegue lá! Pegue lá! As armas são suas! Aguarde! O Empire endereceu! Estou esperando as ordens! Sim, general! Sim! É que assim que subir os ordens, eles põem ordens. Porque esses bichos aqui não irão matar nada mesmo. Esse bichinho aqui é horrível! Estou preparado! Por Ulrich Ruff! Clique! Nós obedecemos! O que você pediu? Vamos agora! O que você pediu? Vamos lá, homem! Estamos prontos! Sim, senhor! Parte boa de matar a vampira aqui, quase não tem arqueira, né? Muito difícil sim encontrar besteiras da Silvânia aqui. Sim, senhor! Vamos lá, tem que fazer volume, velho. Até poderia tacar por esse lado aqui também, mas... melhor não. Quem diria que chegaríamos aqui, hein, velho? Quem diria que chegaríamos aqui, hein, velho? Você é a vergonha, Apophzol! Você é a vergonha, Apophzol! Tá maluco! Tá maluco! Não sei se nós vamos defender tão bem quanto nós defendemos com o Hungring, do Khaos, né? Mas ajudaremos fazendo o possível E batendo Scornside aqui Easy mode Beleza, quase toda a frontaria subindo aí Primeiro guarda da tumba se aproxima Não, você afastou Só segue batendo Scornside aí Estou estando Estou sentindo Estou sentindo Eu não posso abençoar isso E aqui a gente não está fora da Alcântara da Toia Os Scornside estão apanhando horrores aqui Guarda da tumba está na Mimir por enquanto Toda aglomerada ali Uma pena que eu não tenho essa artilharia Mas agora que a gente vai ter ouro o bagulho vai ser louco Ah, essa torre está machucando Dreads, consegue subir aqui para tirar a escada dessa torre? Sim, senhor Estou abençoando a porta, senhor Formação, marcha Nós abençoamos Só para ir mais rápido Essa torre está me arrebentando A pena que o negócio de resistência física acabou no turno anterior Ainda não é? Não é? É, não é? Eu vou fazer mais pressupostos Temos mais medidas Ainda mais em vez O que você pediu? Nossas armas são suas! O que você pediu? Agora, prontos para a guerra! A gente espera de uma ordem! Mas as torres de Twin-Tales vão se der! Caramba, é bem torno em Madrid! Essa torre! E agora sim começou a provar! Primeiro guarda da torre chegando ai! E agora sim começou a provar! Deixa ela chegar aqui porque ai ela... Vai sofrer um pouquinho! Se a gente tirar essa torre, a torre vai começar a atirar nele ai! Torre é nossa! Rangers, Rangers! Chega mais! Preparam-nos! Preparam-nos para o combate! Soldados do Império! Onde vocês estão indo do dia a dia? Essa chamada atenção de todo mundo! Show-nos o foe! O Império garantiu-nos! O�� do Império garantiu-nos! Olha só! O Império garantiu-nos! Tá fazendo isso não caço mas está descendo toda grata! Onde vocês estão indo do Império garantiu-nos! Agora! Estamos prontos! Sigma, corte! Entendido? Nós somos o Heir de Sigma! Abraão! Sim, senhor? Guarda-2, dano de magia para acertar esse guarda-tumba que está vindo aqui. O que está sendo cuspido aqui? A areia? Cinza? A guarda-tumba finalmente começou a tomar uma porrada aqui. Joguei o mundo em cima deles! Foda-se! O que você pediu? Pegue a terra! A guarda-tumba! A guarda-tumba! A guarda-tumba! A guarda-tumba! A guarda-tumba está ajudando para cá rama, velho! É devagar, mas como ela não tem limite, né? A guarda-tumba! 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 Nós somos o Heir de Sigma! Eita ferro... Bom, se foram todos os guarda-tumba lá... O portão abriu aqui pra gente, né? Não ainda, mas está quase. Nós somos o Heir de Sigma! Para o Heir de Hellenhammer! Vou ajudar aqui Vou guardar a cura ainda porque só tem mais dois usos A terra se torna Seu ordem? Tem velocidade! Preciso para a guerra! Sim, general! Não se torna! A velocidade! Confio demais, Ogros Formação, marcha! Estamos prontos! A guerra! Ataca! As galinhas pegam os colores negros Nós somos SIGMAS Trouxe prontos estados! Soldados do Empire O que você pediu? Entendido? Conte-nos o foco! O Empire endurece! Sim, meu Deus! Entendido! Formação, marcha! Estamos prontos! Senhor! A guarda! Show-nos o foco! Forma um reino de espelho! A guarda! Preciso para o combate! Show-nos o foco! A guarda! Para o Emperor! Estamos prontos! Para o reino de espelho! Sim, senhor! SIGMA! Soldados do Empire Preciso para o combate! Prontos para a guerra! Se subiu só um grupo, que maior chance! Para o Emperor! Senhor! Senhor! Nosso General Militar segurando vários, que ele está com um item bom de resistência de dano global. Fora o Amo da Discord, que ajuda pra cacete, né? Precisamos da liderança de quem está em volta, né? Preciso também da liderança de quem está em volta, né? Tomem é muito útil! Tomem! 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 3! Missão de drogas! Quais são os homens da cripto que são mais chatos? Nossas armas são suas! Prontos para uma! O que você acha? Prontos para a guerra! Soldados do Império! Pelo amor de Deus! Quebra ai! Stigma! Todas as armas são suas! Prontos para a guerra! Forma um rio de estrelas! Prontos para eles! Estou esperando ordens! Prontos para a guerra! Sim, senhor! Prontos para a guerra! Prontos para o povo! Ataca! Descubra o Império! Obrigado! Estou esperando com nós! Eddie! Em nome da Cometa do Twin-Tale! Estou esperando! Estou esperando! Estou esperando agora! Forma um rio de estrelas! Sim, senhor! Sim, senhor! Entendido! Mói, velho! Caralho! Mói logo! Mói logo! Não deixem os zumbis baterem! Foi, foi, foi! Liberou, liberou! Finalmente! Aguenta ai, Kotoko! O Império! O Império! O Império! A volta de Galo aqui! Sim, senhor! A espécie! A espécie! A espécie! A espécie! A espécie! O que você viu? A espécie! A espécie! Se você morrer acontece! As armas são suas! A espécie! Vá! Para a batalha! Tente voltar, tente voltar, rapaz! Não morra! A espécie! A espécie! A espécie! Estou esperando! Entendido! Se espera! Estou esperando! Estou esperando! Formação! Relourd! O Império em torno! Sim, senhor! Pronto? Deve tudo dar! Vamos! Para a batalha! Tente oopsie! Ah, senhor! Está ali lutando novamente o nosso queridíssimo Kotoko, até o ultimo. Morreu? Morreu. Vem pra cá. Reforços da superfície a caminho, hein? Reforços da superfície! Arcanthus, chegaram mais reforços. Para o emperador! Entendido? Não se abençoe. Sigmar chama. Nós sobrevivemos. Nós estamos prontos. Precisa-os. Nós somos Sigmar! Precisa-os! 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 Não se abençoe! Sigmar chama! Precisa-os! Precisa-os! Força! Força! Estamos chegando! Kotoko! Salve Kotoko! É a prioridade! Sai daqui, seus bicho feio! Atire da sua própria torre! Sim, senhor! Sim, senhor! Ainda há esperança! Ainda há esperança! Eu confio! O que você acha? Soldados do império! Eu quero que os inimigos! Eu quero que os inimigos! Estamos prontos! Estão prontos para o Precisa! Estão prontos para o Adem Sonho! oilson, shields! No, João, nossa! Abaivos! Alguém perdeu o vídeo de novo! Forma um ringue de ferro! Seja em cima! Você lutou bravamente! O Sigmar nos guia! Nós estamos prontos! Não se esqueça! Não se esqueça! Demorou 20 minutos! Isso que é cerco! Só quando não é batalha em mapa normal para durar isso 20 minutos de cerco! Brabíssimo! Assim que tem que ser! Boa caramba! Já calma! Literalmente você foi o herói! Para o Imperador! Estou esperando ordens! Estou indo agora! Vamos agora! Sim, senhor! Rapidamente! Mostra-nos o inimigo! Vamos agora! Sim, senhor! Rapidamente! Sim, senhor! Estão por aqui! O Shalyah nos protege! Ataque! Abraão! Não! Seja em um cavalo! Estou pronto! Precisa! Liberta! Vá! Ataque! Ataque! Esse cara com a balista mega moderna aqui na mão, a besta, luta com o Arkon, é mod, se você olhar minha coletânea aí é o mod que começa com o GCCM, se dera até a gente ficar dando flash neles aqui É uma série de mapas que tem em vários lugares do mapa aí, nem todos os lugares tem obviamente né, mas eles sempre vão adicionando mais quando eles tem mapa novo Eu até mandaria os pistoleiros para ir lá atirar também se vocês não tivessem que chegar tão perto para atirar Desista amiguinho Nossa, ainda bem que essa vampira não estava na muralha, meu amigo se essa vampira estivesse na muralha Enquanto isso você podia estar curando todo mundo aqui né, Jackan, você é o brabo da cura Espera, o alvo é o que? Aparentemente aliados ao Câncer não está curando, problema general, minha fataria não está curando, não está curando os ogros Acho que é isso, acho que é só curar general em Mas se é só curar general deveria estar falando que só curar general, está estranho isso Ou a galera já atingiu o máximo que pode curar Ou a galera já atingiu o máximo que pode curar Ou a galera já atingiu o máximo que pode curar Aqui tem 5 Mata mais um pouquinho do outro lado ali só e já está bom, a gente vai para cima A gente vai para cima A gente vai pegar os pistoleiros para dar uma provocada aqui Estamos prontos para o Heldon Hammer Estamos prontos para o Heldon Hammer Para a batalha! Não se desculpe! O empira é o seu! A gente vai pegar os posições! O SIGMA nos guia para o Heldon Hammer! A gente vai para o Heldon Hammer! Pronto de marcha! Sim, general! Sim, senhor! Pronto de marcha! Pronto de marcha! Pronto de marcha! Muito bem! Pegue a terra! Bora ai meu! Glória ao empira! Formação de marcha! Encontre! Começam, criaturas fechadas! Começam, criaturas fechadas! Já curou quase metade da vida do meu general! Onde é que segue? Não, cansei! Cansei! Espera! Vamos ver para cima? Estamos prontos! Criaturas fechadas! Pegue suas mãos! Para o Heldon Hammer! O SIGMA nos guia! A pistola é ruim mesmo! Dá mais comunidade de armadura alta! Nosas armas são suas! Pegue o Heldon Hammer! A guerra! A guerra! A guerra! Nós somos o Heldon Hammer! Heldon Hammer! Pegue a terra! SIGMA! O que você pediu? Entendido? Nós somos real! Diga-nos o inimigo! Agora acabou! Agora acabou! Para o Heldon Hammer! Para o Heldon Hammer! Para os soldados fechados! Por o Heldon Hammer! Para o Heldon Hammer! Para o Heldon Hammer! Estou prontos para a guerra! Na guerra! Nos treinamos! Nós nos seguiremos! Nós vamos manter! Só faltou você, meu filho! Ufa! Que cerco mesmo! Tá, nosso saldo é extremamente bom, não perdemos ninguém por completo. Aqui é uma maravilha. Nosso 10 mil de pilhagem. Engenheiro de combate. Cê traz tabelas aritméticas para o cerco. Esse aí promete. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Liderança mais três ao montar cercos. Lumpin Krupp fighting cocks. Galos de batalha do Lumpin Krupp. Rastreadores extraordinários e excelentes arqueiros. Esse bando famoso de raflings mercenários. Lutou e ganhou muitas batalhas sobre a liderança de Lumpins. E adquiriram uma reputação merecida. Lupin. Ai, que delícia de ouro, cara. Que delícia de ouro. Que delícia de construção com... Unidades melhores. Xerife? Ih! Cadê um xerife, velho? Muito bem, rapazes. Parece que pegamos o criminoso. Puxando o sigma. Para fortalecer o empenso. Está ruim em qualquer lugar... A corrupção, velho. Então... Sim, um plano somente! Por a Cometa! O que o Emperor pediu? Quem chama? Preciso o Sigmund! Embora tenha um full stack dele, ele consegue pegar! Tem que achar um lugar para transferir a unidade para o Império, se bem que não faz nem questão de usar a unidade do Império, só se eu quiser usar para eu ficar passando a unidade para o Império para eu ficar ganhando o suprimento. Só se for uma região que eu não estou nem um pouco a fim de pegar para passar para ele. Fala aí, Futebol Noite! Fala pela presença, mano! Hummm... Estar nesse turno é isso. Fala com esse negócio de reduzir o nosso dinheiro de ouro, né, velho? Parte triste aí. Preciso arranjar um porto para mim. Só passar esse turno também, já vou me mirror que já vai estar 3 da manhã. Ainda tem que editar uns vídeos. Na verdade, um vídeo, né, que dá tempo de editar um vídeo, aí eu deixo renderizando. Põe para desligar o PC assim que terminar de renderizar. E aí me mirror. Já, apenas 3 da manhã, né, velho? Está cedo, depende de a hora que você acordou, eu quero que você acordou, Matheus. Mesmo de sempre, 9 horas. 4h45, é. Acordando nessa hora, realmente, para você, você está muito cedo. A ordem pública vai ficar bem ruim ainda, quer dizer, a corrupção. Mesmo como já tem eliminado eles. Seria bom chutar esses skins aqui das cidades da montanha para o Império, que ainda não tem interesse em pegar. Ai, deixa eu repor o meu exército dessa briga aí que teve agora, né, que... Foi Pauleira. Estandardes da tropa estatal. Conforme os regimentos ganham fama, seus estandardes se tornam os talismãs quase tão importantes quanto os seus soldados. Liderança de mais 5% para infantarias, velocidade de mais 5% para infantarias. Tá, lembra que eu queria olhar aqui? Eu acho que aumentou, né? A liderança dos carinhas? Que eu queria ver se ia pegar para eles. Acho que aumentou a liderança. Nossa, aqui fala que liderança é ruim. Tem 70 lideranças de liderança. Onde que isso é ruim?